Fala, galera. Aqui sou eu, né? Sou Alex Anderson. Hoje eu trago pra vocês a correção do PET 2 2021. Ciência, semana 3 do oitavo ano, hein? Antes de começar a correção, se inscreva aí no canal, hein? O botão não morde, né? Bora ajudar a pessoa a chegar a 200 mil inscritos. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todo mundo e ativa o sininho, né? Lembrando que o PET vale nota. Bora garantir a cridade. Vem comigo. Semana 3, unidade temática vida e evolução. Então, tema, sexualidade. Caro estudante, nesta semana vamos estudar as transformações na puberdade e a reprodução humana. Atividade 1. A figura abaixo representa as transformações de um folículo ovariano ao longo de um ciclo menstrual. Com base na figura, responda. A. Cite o nome da estrutura A. Então, o corpo lúteo, né? B. O que ocorre com o endométrio na fase indicada em B. A descamação do endométrio, né? A famosa menstruação. E C. O que ocorre no 14º dia desse ciclo é a ovulação, né? Atividade 2. Em um experimento para se determinar a importância dos hormônios hipofisários na reprodução de mamíferos, procedeu-se a remoção da hipófise. Hipofisectomia. De um grupo de ratas adultas. Após a hipofisectomia, como resultado desse procedimento experimental, espera-se que... Então, a resposta é C, né? Ocorra liberação de estrógenos e ovulação. Atividade 3. Para que uma gravidez seja possível, deve haver dois eventos importantes no corpo da mulher. Um no ovário e o outro no útero. Quais são eles, respectivamente? Então, também vai ser C, né? Ovocitação e desenvolvimento do endométrio. Então, a resposta é a alternativa C da questão 3. Então, é isso, gente. Mais final de correção, né? De PET 2, 2021, semana 3, ciência, né? Oitavo ano. Se gostou, não gostou, deixe nos comentários. Garantiu aquele 10 de baroto aí no oitavo ano? Se já é garantido o seu 10, né? Bora garantir também nos outros PETs. Olha a correção aí na tela, ó. Playlistzinho com todas as correções da semana 3, hein? Bora lá fazer a sua correção de geografia, história, português, inglês. Bora lá garantir aquele 10. Se inscreva aí no canal, hein? Rumo aos 200k. Bons estudos.